Quem é esse aqui? Ó! É o Papai Pig esse? É. Papai Pig lá da R-Rap também. Quanto é que foi esse? Esse foi... Estava R$ 49,90. R$ 49,90, ó. É grandinho, né? É grandinho. É Lúcia. Ih, o Rabinho. De porquinho. Papai Pig de óclinhos. Volta, a turma tá completa. Isso aqui? É. Tira. 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 Tira.